O morro, vamos subir! Pode parar por aí! Porco mal educado! Gosto de ser mal criado! Um lanchinho, quem vai querer? Mas o porquinho tudo quer comer! Esse é meu! Pega um pedaço! Tá estragado! Que gosto estranho! Não quero mais! Podem comer, até mais! Uma bagunça vou fazer! Vou mostrar pra você! Banho de espuma, chuá! O banheiro vou molhar! Água escorregando! E o banheiro inundando! Olha só a cachoeira! Saia da frente! Não dê bobeira! Aquele moleque quebrou tudo! Olha só, que absurdo! Ele não pode mais entrar! Longe daqui vai ficar! Abra uma porta, por favor! Eu tô com muita dor! Você não é gentil! E foi muito infantil! Posso brincar? Tudo vou consertar! Primeiro o box, depois o chuveiro! Serei muito ligeiro! Um porco bonzinho serei! E no banheiro entrarei! Vamos lá! Pronto para dançar! Ah, aquela borra! Alcance! Oh, isso seria impressionante! Tente novamente, pequeno! Usando este aparelho! Seu pé posicionado! Puxamos com cuidado! Tanto se esforçou! Um pum soltou! Oh, que fedor! Hostil! Pobrezinho! Caiu! Dançando sem demora! Na ponta do pé agora! Oh, que coisa difícil! Conseguirei usando isto! Vejam só! Consegui! Estou equilibrado aqui! Professora está chorando! Leão, melhor ir andando! Caminhando pelo corredor! Achei algo! Sim, senhor! Que aranha bonitinha! Chegou uma mosca laranjinha! Vou te levar! E eu irei te salvar! Deixe-a em pós! Obrigada, bom rapaz! Agora te ajudarei! Beba isso de uma vez! Ok! Vamos lá! Acabo de me transformar! Leão está de volta! Dançando, ele se enrola! Veja isso! Peguei seu chá! Vou beber rapidinho! O que acharam disso? Olha a neve a brilhar! Vou lá fora brincar! É tão bonito aqui! Até leãozinho cair! Que bela caída! Sua viagem foi divertida! Medalha de ouro! Ele ganhou! Mas com muito frio, ele ficou! Vou congelar na cama! Tenho uma ideia bacana! Água pelo chão! E uma porta aberta! Que confusão! O sol começa a surgir! E uma surpresa me faz sorrir! Que aventura legal! Isso me deixa de alto astral! Esse truque não pode perder! Olha o que vou fazer! Nossa, rapaz! Que truque demais! Castelos de areia vou construir! Mas a chuva veio pra destruir! Ela cai sem parar! O guarda-chuva vai ajudar! O castelo vou derreter! Pois de lado vou chover! Nuvem zongada! Ih, tá machucada! Mamãe, foi ele ali! O castelo cai no chão! Que aguaceiro, leão! Tá quebrado! Sou desastrado! Filho, venha cá! Vamos brincar! Na chuva, ele bateu! Ei, vento! Isso é meu! Me divirto de montão! Bebendo chuva! Tristeza, não! Deitada na praia, a família leão! O pai grita, essa não! Cadê meu filhinho? Seu boné amarelo, ele achou! Desesperado estou! No fundo do mar, nem quero pensar! Vou correr rapidamente! São e salvo! Felizmente! Esse lugar é o paraíso! Da sua ajuda eu preciso! Tá tudo bem, papai leão! Morde aqui, tubarão! E felizmente o tubarão parou! Continue nadando, leão! Que dia horrível! Chore não! Papai, eu voltei! Um lanchinho eu peguei! O que temos no caminho? Me ajuda, leãozinho! Por aqui vou escalar! Essa trança vou cortar! É melhor correr! Leão, você vai ver! Vamos acordar, dragão! Pra pegar o leão! Joga a chama de dragão! Ele não vai escapar, não! Oh-oh! Árvore no caminho! Volte aqui, dragãozinho! Você não vai me pegar! Aqui vou te trancar! E cair numa emboscada! Vai ser uma longa jornada! Mas um som surgiu! Apareceu! Que alívio! Meu cabelo tá virando um fio! Gira e roda sem parar! Meus amigos vão esquentar! Vá buscar uma surpresa! Vão gostar! Vão gostar! Com certeza! Viemos ajudar! E um presente entregar! Os sapatos podem calçar! Que no dragão vamos voar! Desse dragão vou escapar! Vou me jogar no mar! Vem aqui, seu pestinha! Encher minha barriguinha! Mergulho bem fundo! Esse mar é profundo! Disso aqui eu preciso! Nossa! Que alívio! Ei, camarada! Posso ajudar? Uma peça nele! Vamos pregar! Com essa lupa ele vai ver! Um susto bem dado pra aprender! Vou mandar o dragão embora! Vejam só o que eu faço agora! Olha eu aqui, seu bobão! Saia daqui, seu trapalhão! Caia fora, o caranguejo! Mas olha só quem vejo! Te peguei, leãozinho! Vai ser o meu lanchinho! Peraí, seu dragão! Eu trouxe o meu paizão! Vamos ver quem vai vencer! Sinto muito, vai perder! Desisto, eu perdi! E daqui vou fugir! A lua, o sol tapou! Um eclipse se formou! A luz foi se escondendo! E o jardim morrendo! A lanterna vai ajudar! O girassol reanimar! De muita luz preciso! Belo improviso! Agora tô cansado! Fiquei mesmo esgotado! O que vou fazer? Pro meu jardim renascer! Lâmpadas apareceram! E as flores rejuvenesceram! Muito bom! Obrigado! Venham pra esse lado! Mas a escuridão persiste! Os girassóis ficam tristes! As luzes preciso manter! Pro meu jardim não morrer! Tudo bem claro ficou! O jardim acordou! Mas o peso foi demais! A escada não aguentou mais! Sei o que fazer! Pra resolver! No céu vou voar! De um balão vou precisar! Prontos para a partida! Missão cumprida! Jardim iluminado! Fico aliviado! No céu vamos brincando! Senhora cegonha vai chegando! Pra barriga da mamãe vocês vão voar! E remexer sem parar! Papai Leão traz o carrinho! Lindo passeio pro bebezinho! O berço do bebê! Pra dormir e crescer! E agora o que fazer? Qual mãe escolher? Essa é a sua mãe! Tá bem? Aceite! Sem desdém! Uma fita no seu biquinho! Vou sair de fininho! Pra onde foi o bebê leão? A cegonha ficou sem ação! Vocês não vão a nenhum lugar! Vejam o que vou preparar! Caixas coloridas! Pras crianças atrevidas! Sou muito inteligente! Cubram seus olhos! Surpresa por vir! Daqui a pouco podem abrir! Uau! Trabalho feito! Tchauzinho! Até mais, amiguinhos!